Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Ark para o canal. E aí pessoal, os vídeos aí, né, eu sei que agora no início aí são uns videozinhos bem besta, né? Mas é que a gente tem que passar por todo esse início aí pra depois a gente chegar lá no top, né? A gente acabar enfrentando o boss, né? E a gente ter nossos rex, nossos giga, né? Então aqui, todo lugar tem um começo, né? E o começo é esse, né? Vídeo de hoje, né pessoal, eu quero ver aí de a gente estar indo aí fazer nossas ferramentas de metal, né? Então a gente vai em busca aí das ferramentas de metal. Eu tenho um pouco de metal aqui, que eu quero ver se eu preparo ali uma área ali agora. Já pra gente fazer uma mesa de ferreiro e tal, né? Colocar a forja pra eu fazer a picareta e a gente vai ali onde eu sei que tem metal, pegar mais metal, né? No último vídeo a gente domou um trike, né pessoal? Mas como eu falei, que em off eu ia estar domando mais trike, né? Então é isso que eu vou estar mostrando pra vocês ali agora. Domei trikes aí em nível muito mais alto. E vamos lá, né? Tinha um trike só, olha agora. Quantos trikes a gente tem aí agora, né? Estamos com três, seis trikes, né? Peguei esse aqui com cor do evento ainda aí, laranjão, né? Só que aí depois eu achei essa fêmea aqui, ó. Eu domei ela nível 135. E como tava no evento aí, até topando aqui um pouquinho de vida. E dando aí que por enquanto a gente mata carno, até réptor com ela, né? Mas fiquei em cima do rabo. Sai fora! Beleza, né? Então a gente tem cinco fêmeas e um macho, tá? Fiz isso aí pra gente estar pegando ovo, né? Ali nossos dodôs, o mais, né? O que a gente tinha cercado, né? Beleza. Agora eu tava pensando onde é que eu ia botar aqui só pra eu botar a forja em cima. Mas a gente fez ele não colocar ali dentro. Ou a gente coloca aqui dentro mesmo, então. Nessa casinha aqui por enquanto. Eu tenho recurso ali pra gente tá fazendo... Eu não liberei a forja ainda. Olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, botão errado. É que eu fico jogando vários jogos aqui, estando gravando. Olha, eu saio de um jogo pro outro aqui gravando. Eu saio apertando. Eu não fiz cama ainda. O tempo todo aqui eu nem liberei ainda. Vamos liberar aqui logo. Beleza, já deixamos liberado aí, né? E já vamos ver aqui. Mas roupa de cor aqui eu não liberei ainda. Vamos liberar pra eu tá fazendo. Libero isso aqui. Libero isso aqui também, né? Beleza. Armário grande já liberei, já fiz. Não, não, não. Mesa normal aqui, ó. Mesa de ferreiro. Forja. Mesa de ferreiro. É aqui, ó. Picareta. Machado, né? A gente vai conseguir liberar tudo aí pra tá fazendo. Ó, pike. Besta, né? Foice. Já libero. Posso fazer espada também, se eu quiser, ó. Fazer uma espada. Foice, né? Mas por enquanto era isso aí que eu queria fazer, né? Agora só vamos aqui, que aqui eu tenho... Aqui eu tenho madeira. Andei farmando um pouco, né? Não muito, né? Por isso que eu quero fazer as ferramentas aqui agora de... De metal, que isso aí vai tá me ajudando. Vamos lá que eu tenho que fazer a forja. Porque a mesa de ferreiro a gente precisa de metal. Então eu tenho que derreter ali na forja. Preciso só mais pedra. Quero ver se eu faço duas forjas. Uma. O que é que faltou pra outra? Só pedra e sílex, né? Pedra. Sílex. Já liberou pra gente fazer a outra. Beleza. Vamos ali agora colocar... Ali eu tenho um pouquinho de metal aqui pra gente botar, derreter. Tá? E aí a gente faz a nossa picareta. E aí a gente vai com o trike. Lá pra gente tá... É... Buscando metal, né? Quero buscar em vídeo metal aí com vocês. Aqui assim, ali na montanhazinha, tem, né? Se eu conseguir pegar dedinho assim ainda, eu não tenho problema. Pra tá subindo ali tranquilo, né? Só se eu achar um alfa-reptor aí pela frente. Aí a gente vai ter... Vai ter problema. Tá? Deixa eu posicionar isso aqui aqui por enquanto. Casinha a gente pode estar passando aí pra madeira também agora em vídeo. Isso aqui. Além que essa casinha aí no futuro a gente vai desmanchar ela, tá pessoal? Ela não vai ficar aqui dentro da nossa casa aqui não. Aqui nessa... Caverninha, vamos dizer, né? Que a gente tá aqui. Isso aqui eu vou tirar daqui. Deixa eu só dividir isso aqui no meio. Não me lembro. Separar pela metade. Só pra acelerar. Pra gente conseguir os cinco metal. Fazer ali a... A mesa de ferreiro, né? Beleza. Aí. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu preciso pra mesa de ferreiro pra eu pegar na mão. E aí depois a gente só precisa do metal. É só o metal que falta. Deixa eu ver essa roupa de couro aqui, ó. Aqui. 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 E aqui, né? Beleza. Vamos colocar aqui agora a roupa de couro, né? Vai melhorar um pouquinho aí nossa... Nossa defesa. Isso aqui joga fora. Isso aqui vamos lá botar. Falta só o... Aqui agora e já era, né? Isso aqui joga fora, joga fora, joga fora, joga fora e joga fora, né? Uma coisa que eu fiz, né, pessoal? Já que os tracks demoram um pouquinho, tá botando o ovo. Eu tô com meus tracks aqui tudo ativado a... Comportamento. Ativar o acasalamento. Tô com todos eles ativados o acasalamento. Aí eu venho só no macho aqui, ó. Ativo o acasalamento. E aí eu tiro o ovo fertilizado que dá pra gente fazer ração também, né? E assim eu vou tirando e vou guardando aqui, ó. A gente tem espaço pra ele tá guardando. Pode ver, eu consegui três ovinhos só. Peguei ali de dodô e já tô com 75 ovos, né? Dodô é mato ovo. Depois a gente até diminui aí a quantidade de... Aqui já tem cinco. É capaz de a gente já conseguir fazer a mesa, já fazer a picareta. E a gente vai lá buscar metal, tá? Pra gente... E aqui já vai ter derretido aqui o restante dessas coisas. E aí provavelmente a gente vai conseguir tá fazendo já as ferramentas, né? Eu só ver ali, só esperar deles botar aqueles ovos ali e a gente pega, né? Botar aqui por enquanto a... A mesa de ferreiro. Vixe, não vai caber ali. Cabe sim. Pois bom, é bom que fica do lado aí assim, né? Pra gente pegar e tá... Não botaram ainda. Vamos só botar aqui o metal aqui. Couro. Madeira. E já conseguimos fazer uma picareta pelo menos. Pelo menos pra gente ir lá buscar o metal. É o suficiente aí porque a gente precisa, né? Deixa eu só... Colocar aqui no lugar disso aqui. Jogar isso aqui fora. E até deixa eu largar um pouco dessas coisas aqui que eu não preciso tá levando. Pra gente ir com menos peso possível. E a gente trazer o máximo de metal que der pra gente tá trazendo, né? Beleza aqui. Show de bola. Agora só deixa aí. Ah, tá quase botando aqui os ovos fertilizados, né? Deixa eu só colocar aqui e a gente pega. Que aí eu tô levando. Eu domei esse strike aqui, tá, pessoal? Do lado da base mesmo. Eu fiz uma armadilha ali, ó. Que até se aparecer mais ali em nível alto. Depois eu vou tá pegando. Aí, ó. Deixa eu só agora... O macho aí, pega só, desliga só o macho, né? Beleza, beleza. Se eu tivesse um macho nível alto aqui, ó. Botasse... Não. A gente vai ir com essa aí, né? Não sei se eu mostrei pra vocês a cor dela. Que também é cor de evento, né? Não é com o normal aí do... No jogo. Deixa eu só passar aqui. Aqui na nossa base pra nos incomodar aí. Só aqueles passarinhos chatos aí da praia, né? Tirando isso aí. Nada incomoda a gente. Aqui. Esse cantinho, essa base aqui ficou muito boa. Do jeito que eu vou fechar ela aqui depois aí nas pedras, né? Tem uma basezinha do cara ali da frente ali. Se cair, eu pegasse aquela área ali pra nós. Ia ser ótimo. Porque aí ia ficar um lugar bom pra gente tá deixando os dinos, né? Então, se a gente for fazer aí genética, essas coisas. A gente precisa de um espacinho pra ter alguns dinos no chão, né? Aquela basezinha ali na frente do cara. Aquela área ali se cai pra nós ali, ó. Show de bola, né? Eu já botei mil de estamina. Eu tô botando ali vida e dano nesse aqui já. Porque eu já botei mil de estamina, tá? Ele já tá com uns 800 de peso. Lembrando que eu vou pegar Parasauro depois. Pra esse sim servir de burro de carga pra nós por enquanto, né? Que a gente não tem os dinos de farm. Tá, e aí nesse aí eu vou tá... Pupando, né? É, bastante peso. Aí Parasauro a gente passa mais de mil de peso, né? Pra gente tá carregando madeira que a gente tem que vim até aqui pegar, né? Mas vamos lá. Metalzinho fica naquela montanha ali, ó pessoal. Do outro lado, né? É só a gente atravessar aqui. Ah, ok. A gente precisa aí no futuro aí ter uma águia. Pra gente farmar obsídia. Cristal, né? Mas metal, pasta de cimento, essas coisas a gente pega aqui pertinho, é claro. Metal em grande quantidade. A gente com duas, três águias aí pra ir até o... Lá na montanha lá do vulcão, né? Em outras montanhas ali que tem muito mais metal. A gente não ficou próximo aqui do... Das grandes, das grandes quantidades de metal a gente não tá bem próximo, né? A gente tá longe. Mas aí a gente indo com duas, três águias aí com um peso bom. A gente vai e volta numa viagem aí com 4, 5k de metal facilmente, né? E aí assim eu vou levantando ali a... As cercas ali do jeito que eu gosto de levantar. Quem viu aí minhas outras séries e tá acompanhando aí... Sabe aí como é que eu gosto de tá fazendo minhas cercas, né? Na volta. O futuro a gente pode tá domando o castor. Eu queria tá domando com ração, né? O castor. Olha lá, vem as piranhas atacar, né? Mas... Trai que aqui é forte. Pode bater o quanto quiser aí que... Não vai fazer nem cócegas. Beleza. E aqui pra cima que tem metal, tá pessoal? Agora é só eu achar... Tentar acelerar aqui antes que anoiteça. Porque se anoitecer aqui no meio... Claro, com a tochinha aí a gente consegue tá... Tá se achando e tudo mais, né? Mas... Se tiver de dia aqui, ó. Mesmo de dia... Já fica assim, ó. Aqui mais escuro, né? Faz um tempo que eu não subo aqui. Travou o jogo. Voltou. Uns lagzinhos aí de... Servidor oficial, né? Uns travadinhas. Volta. Pô, tem um dropper azul ali, hein? É uma boa dar uma olhadinha. Vai que... O que que é que tem ali? Ah, um daqueles passarinhos chatos, ó. Matei já. Ah, isso aqui a gente já consegue pegar o nível que a gente tem, né? Ah, é só... A quantidade de comp aí agora. Caraca. Olha a quantidade de comp. Deu? Matamos todo mundo? Acho que sim, né? Beleza. Vamos seguir aqui pra o... O foco aí do vídeo, né? Olha ali, ó. As pedras de metal. É das pedras ainda... Amarelinha, né? As pedras boas aí de pegar metal. Ali é a quantidade, né? Tem uma quantidadezinha legal. Dá pra... Dá pra ficar vindo aqui pegar alguma coisa. Acho que o servidor tá 2x ainda, tá? Não tenho certeza, mas acho que ainda está 2x. Mas aí, uma pedrinha aqui, ó. Quantidade de metal. Acho que a gente vai pegar duas e vamos ficar... Cheio já. Ixi, não alcanço. Largar essas pedras aqui. Beleza, consegui andar. Não sei, acho que eu vou levar o trike cheio só. Botar dano aqui mais nele. Levar o trike cheio. Somente a gente voltar nele, eu acho. O pompe me atacando aqui já. Ah, sai, ó. Xarope. Pai, não quero subir no trike ali pra... Deu? Morreram, beleza. Pegar essa aqui agora. Vamos lá, né? Não sei se eu volto ali... Se eu me encho também, né? E aí eu volto com o trike seguindo. O problema é as piranhas ali na hora de atravessar. Se eu tô montado no trike, melhor, né? Trezentos e pouco. Dá pra pegar mais um pouquinho, eu acho. Uns seiscentos não dá pra completar. Mais uns quatrocentos. Vamos ver. Vou pegar até essa pedra acabar aqui. Vamos colocar nele aqui. Beleza, né? Agora, o pior que eu quero ali é suficiente já, né? Deixa eu só montar aqui no trike. Ver se ele ficou muito pesado. Ver que eu tenho que... Beleza. Ah, não. Para essa... Beleza. Agora vai, né? Vamos voltar na base lá. Botar esse metal a derreter. Ficou um pouquinho pesado, né? Mas... Tranquilo. Dá pra gente estar voltando. Ali era só o blueprint, né, pessoal? De foja. Pois eu não vou pegar agora aquilo ali. Não tem necessidade de eu estar pegando aquilo ali agora. Deixa eu só tocar isso aqui, ó. Já vai diminuir. Quatro quilos. Mais um quilo. Não é muita coisa, mas acho que talvez já dê uma... Uma ajudinha. Essa carne aqui não precisa estar levando também. Ele está indo um pouquinho lento. Vamos ver se... Melhora. Melhorou quase nada, né? Só cuidar para não descer para o lado errado aqui. Mais pertinho aqui, né, pessoal? Quem não conhece o mapa aí... Foi... The Island aqui, né? A ilha aqui... Faz um bom tempo aí, né? Que tá... Então acho que todo mundo já conhece. Além que eu aqui mesmo jogando há muito tempo já... Eu não sabia muito bem desse metal aqui. É só porque um tempo atrás aqui eu comecei a dar uma... Uma jogadinha, né? Ó, estou descendo para o lado errado, para cá. E nesse servidor mesmo aqui, tá? Só que eu consegui fazer minha base aqui nessa ilha aqui, ó. Tinha ficado muito melhor. Só que os caras botaram o pilar ali agora. Mas na ponta da ilha ali eu tinha conseguido construir. Tá? E a gente tinha pedra, tinha madeira. Era só atravessar aqui e pegar esse metal aqui, né? A gente tinha pegado praticamente a metade daquela ilha ali para nós. Assim, ó. Daqui para lá. Aquela armadilha dos caras ali. Já existia aquela armadilha ali. Também. Recuperar aqui a... A estamina. Para a gente conseguir voltar, né? É aqui bastante trike na volta, né, pessoal? Para a gente escolher que trike a gente quer pegar. Depois que eu tiver aí ração, aí eu vou ir atrás de trike aí. Tomar na ração, né? E aí atrás dos status bons, né? Tentando aí atrás de uma boa genética para a gente misturar depois, né? Quando eu tiver incubador, essas coisas. A gente mistura aí. As genética. Para a gente começar a tentar tirar uma mutação legal, né? Aqui, ó. As casinhas de castor. Para a gente estar pegando aí... Pasta de cimento, né? Dá para pegar madeira também, mas... Eu prefiro jogar madeira fora e pegar só a pasta de cimento. Madeira a gente farma, né? Tem bastante madeira aqui. Então é melhor estar farmando do que ficar pegando. Basezinha do meu filho, que era ali para o lado ali, ó. Ele se mudou ali para a ilhazinha ali, ó. Fez um cercadinho para ele ali de espinho. Ali está a base dele lá do outro lado, ó. Depois eu vou botar ele de aliado na tribo, porque aí eu não atrapalho ele de construir, nem ele me atrapalha, né? E como com ele eu não preciso me preocupar, né? De dar aliança e daqui a pouco desfaz a aliança. É uma coisa aí que vocês têm que cuidar, né? Para quem vocês vão dar aliança aí. Tribo, daqui a pouco vocês dão aliança, o cara desfaz. E aí, como é que fica as construções, né? Beleza. Aí o cara vai ter construído perto de vocês. Aí vocês não vão ter que conseguir construir. Ele também não vai conseguir construir. Ou daqui a pouco ele constrói lá no meio da tua base. E a base nem é dele ali perto, mas desfaz aí só para te atrapalhar. Isso é coisa que o povo faz, né? Então tem que abrir o olho. Então muitas vezes aí quando me pedem tribo, né? Mas, desculpem, né, pessoal? Mas é que não dá para estar botando aí qualquer um sim de uma hora para a outra na tribo, tá? Você não sabe o que o cara vai estar fazendo de errado. Então, não rola isso aí sem estar conhecendo aí a pessoa. Vamos que vamos, né? Já chegando aqui agora, botar ali o metal derreter. Enquanto derrete, eu vou transformar aquela casinha nossa ali de palha em madeira, né? Só por transformar que a gente vai ter toda essa área aqui assim para construir, tá? Eu quero construir a casinha. Essas pedras aqui é tudo que a gente consegue estar tirando, tá? Essa aqui, essa ali a gente consegue estar tirando. Ali a gente consegue estar construindo, né? Só estava esperando agora a gente ter as ferramentas, né? Mas eu acho que provavelmente no próximo vídeo eu vou estar fazendo talvez a nossa horta. Tá? Já para a gente poder fazer ração. E aí sim, depois eu acho que eu talvez vou estar mexendo aí na casa aí, né? A gente construir ela em outro lugar. Eu consigo andar? Bem devagar, mas consigo, né? Vamos lá. Botar esse aqui para derreter ali num dos locais ali. O ovo de dodô, que é que já tem já novamente, né? Tomara que as forjas não me atrapalhem de trocar a parede. Já derreteu todo o metal ali. Então vamos ali botar, derreter mais. É, aqui 300 eu não vou conseguir levar, né? Deixa eu só dividir. Eu passo ali 150 de volta ali para o trike. E vamos pegar e botar nessa, né? Beleza, vai derretendo aí por enquanto. Deixa eu pegar só o restante ali. Guardar o trike. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, né, pessoal? Faltando um pouquinho de comentários aí de vocês me dizer o que vocês estão achando. Porque a série aí eu vou levando aí conforme vocês vão me dizendo, né? Eu dou bastante importância aí para o que os inscritos estão falando. que é vocês que vão estar assistindo, né? Eu gravo aqui, eu jogo, mas quem vai estar assistindo aí é vocês. Então, vocês que tem que estar gostando, né? Vamos lá, aqui a gente tem madeira e tem palha. Eu preciso fazer... Batente ali da porta, porta, paredes, né? Deixa eu ver, acho que a gente não precisa de fibra ou precisa de fibra? Olha que eu não me lembro, preciso. Fibra, fibra eu não trouxe para cá ainda. Está nesses baús aqui, né? Eu tenho um baú cheio de fertilizante quase. Tem um baú aqui com fibra, tem pedra e madeira aqui ainda, que dá para estar utilizando. Tinha metal aqui também, tem 80 metal ali. Bom, né? Quanto mais, melhor. Vamos lá, batente aqui da porta. Porta, parede, 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 né? Beleza. Vamos ali botar o... O batente da porta primeiro, logo. Olha aí, a batente da porta já está aí, né? Vamos ver as paredes aqui para a gente posicionar. A porta. Show de bola, botar a porta aqui logo. Botar uma parede aqui. Uma parede aqui. Beleza. Já dá outra cara, né? Só em botar as paredes. Já muda aí, bastante, ó. Pegar lá atrás, isso. Show de bola, mais uma aqui. Eu consigo estar fazendo aqui com o material que eu peguei na mão. Nada? Nada, né? Beleza. Não dá nada. Vamos vir aqui e a gente pega mais... Mais madeira, que é o que faltou, né? Pegar essas que estão aqui nesse baú que eu tenho que esvaziar ele mesmo. Botei mais aqueles lá em cima, lá, né? Para a gente conseguir estar acumulando um pouco mais material. Uma, duas, três só por enquanto. Para eu não fazer a mais. Subir mais um nível. Nível agora a gente vai subindo aos poucos, né? A gente já consegue liberar praticamente... Tudo que a gente precisa agora, assim, no momento. A gente já consegue estar liberando. Beleza. Agora eu preciso mais uma ali. E agora eu só preciso da esquina. E aí o telhado, né? Cadê a esquina? Eu não liberei ainda? Não, né? Então deixa eu vir aqui rapidinho para a gente liberar. Onde é que é a esquina? Aqui. Aqui. Preciso de duas de cada. Plataforma de madeira a gente... Telhado diagonal. E a plataforma de madeira a gente já liberou. Já, né? Beleza. Deixa eu só entrar aqui agora rapidinho. Aqui. Preciso de duas dessas. Duas dessas. Deixa eu posicionar essas aqui. Primeiro. Eu só fiz uma daquela outra lá. Achei que tinha feito duas, né? Mas beleza. Deixa eu só botar aqui rapidinho que eu já... Coloco a fazer outra. Deixa eu vir aqui, ó. Vixe, não. Está do lado certo não isso aqui. Parede de palha. Demole. Deixa eu recolher essa aqui. Isso aqui é do outro lado ali que a gente tem que estar colocando. Beleza. Beleza. Fiz mais uma. Ixi. Não vai pegar agora porque eu demoli a... Vou ter que tirar aqui o telhadinho. Vou ter que fazer mesmo, né? A gente tira aqui que não dá nada. Sério? Tá. Ali deu. Ah, por que que não pegou? Ah, beleza. Pegou. E aqui? Ah, pegou agora. Aí sim, hein. Show de bola. Vamos só terminar ali agora. Eu preciso de... Um, dois, três, quatro. Telhadinho diagonal ali, né? Inclinado. E... Dois. Duas plataformas, né? Deixa eu só pegar a madeira aqui que vai me faltar. Dois. Quatrocentas madeira. Deixa eu ver aqui, né? Diagonal esse aqui. Diagonal de madeira. Um. Dois. Três. Quatro. E duas dessa. Uma. Duas. Já deu, né? Show de bola. Deixa eu só colocar aqui. E vamos lá. Colocando no lugar, né? E a gente já vai fazer as ferramentas, né, pessoal? Que era o objetivo desse vídeo. A gente foi lá buscar metal. E aí a gente entra aí na era do metal agora, né? Provavelmente vai ter sido o título do vídeo aí. Entrando aí na era do metal. Agora anoiteceu. A fogueira tem fósforo aqui. Não, né? Deixa eu só botar fósforo aqui na fogueira que já... Ajuda aqui a dar uma... Uma clareada aqui, né? Pro vídeo não ficar muito escuro aí pra vocês. Ó. Já dá uma melhorada, né? E muito. Nem tem comparação. Ué, por que que não tá dando pra colocar? Não sei por que que não tá dando pra colocar. Beleza. Deixa eu... Quebrar aqui então... O telhado pra ver. Se a gente consegue tá... Colocando, né? É, tive que quebrar o telhado, né? Danada. Só botar aqui a... Plataforma aqui agora. E aí a gente encerra aí... A nossa casinha aí. Passamos pra madeira, né? Tiramos aquela casinha de palha, né? Aí sim, né? Agora vamos dar uma olhada aqui na... Nas ferramentas de metal. Já tem 29 metal aqui. A gente consegue fazer de boa tudo já aqui. Tranquilinho, eu acho, né? Aqui. Madeira já tem ali, ó. Aqui a gente já consegue fazer. Aqui a gente consegue fazer. E aqui faltou o quê? Vai faltar metal. Beleza. Danada. Aqui tem mais. Tem mais 29 metal aqui agora. Só deixar derreter ali agora, né? Metal aí. Que a gente vai tá tendo metal suficiente. Aqui. E aqui o que que faltou? Fibra. Pra gente for domadinho aí agora. A gente doma aí com... Uma besta, né? A espadinha. Faltou metal. Tá, mas a espadinha eu faço depois, né, pessoal? A gente tem a... A pike já, ó. Pikezinha. Tá? Agora aqui nosso machado. Isso aqui. Deixa eu trocar aqui do lugar pra cá, pike. A gente tem a foice também, né? Dá pra tá colocando aqui por enquanto. A foice. Aqui a gente não tá precisando, né? No momento. E temos nossa besta, né? Botar ela aqui no... No B, né? A gente só precisa de flecha pra ela. Depois eu... Depois eu faço aí umas... Umas flechas. Aqui. Beleza. Olha aí, ó. Recarregando. Pra ver se tinha algum ovo aqui de dodô. De dodô não, né? De trike. Mas não tem nenhum, né? Agora aqui, né, pessoal? Agora a gente tá... Legal agora aqui, né? As ferramentas, ó. Deixa eu até pegar mais silex agora. Com a picareta agora de metal. Do que pegava ali com a de pedra. A gente pegava mais pedra aqui. Igual. Agora não, ó. Vem mais silex, né? Aqui a gente farmar pedra também, ó. Já vem metal também. Por isso que eu tenho os metal ali. Que nem vem quando vem metal, né? As pedras. E agora eu posso tá farmando agora... Mais, né? Vou ali com o trike seguindo. Posso sair até com dois trike seguindo por enquanto. Enquanto a gente não tem ali... É... O parasauro, né? Por enquanto eu utilizo aqui o... O trike mesmo pra isso, né? Subir mais um nível. Ver que nível que a gente já tá, né? Nível 62 a gente vai ir aqui agora. E show de bola, né? Nível 62 a gente já consegue liberar muita coisa já, ó. Caraca, as coisas de metal, estufa. Estufa de metal, elétrico já. A gente já consegue, né? Tá fazendo. Tá? Geladeira. E até dado já sedativo a gente já consegue tá fazendo, né? Mas a gente tem que fazer as outras mesas. Eu preciso de cristal. Preciso de petróleo, né? Isso aí com um piteiro. Mesmo que eu dome um piteiro é meio ruim pra tá buscando. Mas vai acabar a gente tendo que fazer isso aí. Tendo que ir buscar aí de piteiro mesmo, né? Petróleo, cristal. Nem que eu vá só pegue alguma coisa. Mas aí eu tenho que tá domando piteiro ainda também, né? Isso eu não vou tá fazendo aí nos próximos vídeos ainda, né? Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou!